Música Oi oi gente, tudo bem? Aqui é a Ká e voltamos com mais Alice Mare e paramos aqui com a Estela chatolina, acidentária, preguiçosa e o PSL. Ah, é triste que eu não me deixo com um personagem chato. E a gente falou depois que a gente falou com o Tio Shirquete que ele deu um cagaço nesse lugar que eu não sei de que é bem exatamente. Tinha uma foto aqui e não tem mais. Então vamos para o primeiro lado. Música Mas eu não vou fazer isso. Ai gente que isso. Tá uma bagunça. O que é que tá uma bagunça? Não entendi que é uma bagunça. Bagunça. Ok. Piano. Um piano. Isso não pode ser tocando um pouco? Toca aí, tia. Falta algumas notas nesse piano. Ah, a gente tem que catar as notas no piano. Esse aí é o conto-conte dos negócios. Tem algum conto de fada que é, sei lá, as coisas tão perdidas sem que achar. Não sei, não vem nada na cabeça. Piano, não descobri o que é tela. Alguém tem ideia aí? Comenta aí se eu não descobri até o final desse episódio, né. Mas, vamos ver. Talvez tenham sido enterrados ou frentes de algum lugar. Ai meu Deus. Deve ser, certamente, um... Um conto de fada que, sei lá, a menina tinha que achar coisas ou perder coisas ou alguma coisa assim. Porque, meu Deus do céu. Cara, o que é que ela tá? Ai, ai. Tá saindo tudo, tá saindo tudo. Ui, os nomes estão inscritos aqui. Os nomes todos na cidade. Um dia também serei marcado nessa rocha fria. Ai, que legal. O professor me falou que quando pessoas são esquecidas, elas morrem uma segunda vez. Ai, que triste. Nem acho. Você sabe que coisa que você esquece primeiro e depois que alguém morre? Não sei, eu esqueço de tudo. Ele falou que primeiro as vozes. Realmente. Eu justamente lembro de qualquer uma das vozes ser o mesmo. Hoje em dia eu tenho sempre uns vídeos, umas coisas, um WhatsApp, né, pra te ordenhar. Nós esquecemos pra nos acostumarmos com a morte deles? Ou então, pra pararmos de ligar assim que eles morrem? Eu pergunto qual é o correto. Que triste. Esse é móvel que tá, esse é móvel. Tá legal. Vem pra cá. Ô, tio, você tá fora do... Do cenário. Não sei se você sabe. Tá, só se a gente voltar. Será que é uma coisa nova? Ui, tá trancado. Ué. Ai, que horrível. Ai, que cagaço. Ai, tá. Ah, tem desenho. Porque eu cortei muito rápido. Nossa, que bosta. Nossa, logo eu sei que precisamos usar o óleo horrível. Ai, tá. Vamos ver se a gente consegue desenhar o que é isso direito. É uma boia com cemitério. Tem um negócio na mão brilhando. Toda essa escela. Só que esses são... É uma boia brilhando, sei lá, no buraco. Tinha um gatinho aí, mas... Mostra, não pegou o gatinho. Nossa, gatinho e pisão. Tem um monte de mão na boiazinha aqui. Se ela são amorestada. Nossa, que cagaço que eu levei. Um cagaço que você me se usa aqui. Se der uma táquio cardíaco, nada. Ai, meu Deus. É sério que eu tenho que catar tudo? Eu gosto disso aqui. Porque antes eu falava e não dizia nada. Agora diz nada. Não dizia nada. Não entendeu, né? Deu pra entender. Deu pra entender. Opa! Uma nota. Quanto nota que eu tenho que achar? Poxa, não tenho nem ideia. Fica procurando, procurando, procurando. Você começou com os cagaços, né? Não tá legal isso aí. Opa! Outra nota. Opa, outra coisa. Não, não tô enterrada do lado da outra. Nossa. É o rap do gato. Tem um gato enterrado ali, é isso mesmo? Um gato zumbi. É feito de vidro. Que bom. Que bom. Opa. Tá nova. Elas voltaram. Viva! Deu momento. Ok. Um gato. Um gato. Um gato. Parece muito legal. Eu também acho. Eu fiz algo de teclado. Um gato. Um gato. Mas... Peraí. Pessoas vivas são apenas pegafones falando coisas sem sentido, religiosos amados, você é meio mórbido, hein? Por que você e o resto seguem os meus desejos egoístas? Eu também não sei, sério. Não entendo, eu não entendo, não explica. Vocês são tão estranhos, apesar de parecerem estar mortos, todos vocês já experimentaram perdas, assim como os mortos. Gente, acho que entendi. Vamos, você já sabe, não é? Não sei não. Meu Deus do céu, socorre. Que isso? Pra que isso? Me diz pra que esse negócio vermelho? Vamos pra cá agora. Vamos falar com a maçã. Maçã, maçã. Oi. Particularmente não gosto do meu nome. Ah, legal teu nome. Eles estenderam suas mãos para mim, mas não alcançaram, então caíram em suas mortes. Eu provavelmente não vi esse conto de fato, senão eu já teria entendido. Eu apenas assisti de cima. Eu não pude fazer nada. Mas achei isso bonito. Então me aproximei. E caí. Não, acho que caí, provavelmente... Lúcifer. Mas tudo bem. Humanos vivos sempre ficam sujos. Professor falou que também não gostava do próprio nome. Qual o nome dele, professor? Eu não lembro se ele tinha o nome. Professor ainda está escondendo algo. Ah, vai. Sobre o que eu vou fazer, deixarei isso com você, Allen. Ah, não diga se deixar comigo. Você nunca faz nada imersável. O que estamos sem? O que nós queremos? Eu sei. Eu sei porque nenhum de vocês parece estar vivo pra mim. Porque está morto. Quando as pessoas perdem xxxx, elas morrem. Ok. Vai não perder meus x. Eu devia ter comido uma maçã envenenada. Você é branca de neve? Acho que não. Todos morreram. Cada um deles. Eu sei, Allen. Você vai comer comigo? Ah, eu deixei de ter salvo. Eu vou estar, eu sou querida. Entendo bem. Essa é a sua escolha. Eu vou morrer, certamente. Ah, eu morri. Tem que fazer tudo de novo. Ah, não. Por favor. Ah, eu não salvei. Ai, que burra. Não sei ficar salvando de vez em quando. Ai, Térgio. Eu fui tudo de novo. Espera aí. Bom, voltei. Sei que foi rapidão. Porque eu sei mais ou menos que estavam as notas enterradas, né? Então eu fui mais ou menos nos meus lugares. Ah, então às vezes eu não vou comer. A gente vai comer e vai morrer. Então eu sinto muito. Estela, você é mob, então a gente não vai morrer. Entendo. Curte dos outros. Adeus, Estela. Boa noite, Arly. Boa noite, Estela. Adeus. Sua burra. Não sei se é um ser bocadinho. É, não sei. Sei lá, o Lúcio. Vamos ver se isso cabe agora no caderno. Todos têm os mesmos olhos. Não sei porquê, mas eles estão mortos. Todos eles. Só sempre que eles procuram. Mas não conseguem achar. Me puxos. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não sei. Pássaros perto do final. Estou muito burrado para ler. Nossa. Que bom, gente. Que bom. De tudo esse... Nossa. Não sei que história é essa. Se alguém souber, por favor, me diz aí nos comentários. Vai ajudar muito. Ahn... Eu acabei o negócio. Só quero falar com o tio. Foi meio rápido a elevação. Fiz de volta. Todas as chaves retornaram. Realmente o trabalho é estupendo. As coisas daquele mundo. Bem, nenhuma dessa vez. E as parnas? Oh, parece que só tem uma. Pois é, né? Não ajudou muito. Bem, sem problemas. Só quero dizer que não terão várias parnas em branco. Obteve o caderno. Agora o que você fará? Mas não que esteja cansado. Um jeito de acordar de sonho? Não é... Tenho um sonho. Assim. Posso dizer um jeito. Se mata. Tem dois jeitos. Se juntar o mundo ao seu mundo. Um deles bem. Não sei que não seria uma opção para você. Se matar. O outro é uma Alice. Enfiar uma chave no que eles acham que é o mais mal. A questão é. Tá. Vou achar a força em um mundo. Tá certo. Eu também destranquei a porta final. Ai, meu Deus. A porta final. Que caminho tomar? Depende de você, Alice. Mas as Alice estão estáveis nesse mundo. Então se continuarem aqui, virarão espuma. Show. Bons sonhos. Eita. Tá. Pelo visto, a gente vai ver o que tem atrás da porta final no próximo episódio. Próximo episódio? No próximo episódio. No mesmo canal. No mesmo horário. Não. No mesmo horário. Infelizmente eu não vou gravar. Seguido aqui. Que nem fiz com o último vídeo. Porque né. Meu irmão. Ele quer ficar vindo aqui. Na TV. Nessa sala. Porque sempre que ele não vai precisar a sala. Porque ele é inútil. Então. Tô a fim de ficar discutindo com ele agora. Então. Depois eu. Eu gravo. Eu tô curiosa também. Eu quero gravar agora. Então é. Se gostou. Deixa o seu gostei. Comente aí embaixo. Qualquer coisa. Principalmente. Porque se. Vocês sabem. Qual. Qual é. Ou qual vocês acham. Que é. Que pode ser. O conto de fadas da Estela. Caramelo. Ahn. E se não é inscrito. Se inscreve no canal. Tem outros vídeos aí. Né. Se caiu aqui. Porque assim. Tinha que ter visto. Caçar desde o começo. Pra entender né. Se bem que não. Nem precisa. Porque não tem muito que entender. Desse. Desse. Jogo. É meio que não são. Mas tudo bem. E é isso. Então. Espero não demorar tempo. Pra gravar as coisas. Assim. É extremo gostoso de vocês. É isso aí. Caramelo. Bala de caramelo. Deu. Ali é com quiabo. Deus! Eu também acho. Só que tá faltando覺得 é com quiabo. Caramelo com quiabo. Thiagesélie